Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, Ponto de Vista hoje está cinematográfico, eu diria porque a gente recebe aqui a cineasta diretora, produtora, roteirista e atriz Isa Neiva, Isa, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui, né? Vamos falar um pouquinho de você, antes de falar da sua carreira dos seus trabalhos, vamos falar um pouquinho da sua relação com a cidade de Guarulhos Vamos, vamos brindar? Opa, já? Então tá bom, eu sou brinante de intervalo, mas a gente brinda agora. Qual é a sua relação aqui com a nossa cidade, com a cidade de Guarulhos? Bom, eu sou cria da cidade de Guarulhos, né? Eu morava aqui quando eu era criancinha, pequenininha mudei para a Zona Norte e quando eu casei eu voltei para Guarulhos, já estou aqui já há uns 20 anos e daqui eu não saí mais e não pretendo sair tão cedo. Tá enraizada, mais do que enraizada Tô, tô enraizada. E o que você curte fazer na cidade? Ah, eu gosto no Bosque Maia, eu gosto também e também nas periferias que tem o CEL o SESC agora que chegou na cidade que deu um up principalmente na área de artes Não, o bom é que você vai falar da área de cultura depois e eu quero que você depois fale a sua visão aqui sobre as políticas públicas na cidade, é sempre bom a gente ter bem esse foco. Agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho mesmo, né? Você lançou aí recentemente dois curtas que são dois filmes aí um de 23 minutos, um de 15 minutos o Menino da Moeda e Firmina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as temáticas são filmes aí indicados a prêmios, concorrendo a prêmios e realmente são duas obras-primas a gente pode dizer assim. Queria que você falasse um pouquinho da temática para depois a gente aprofundar um pouquinho nesses dois filmes, mas fala um pouquinho no geral de cada um O Menino da Moeda é um curta-metragem o roteiro é meu, né? a partir de uma vivência minha quando mais jovem e ele busca falar sobre a questão da naturalização de questões sociais que não deveriam ser naturalizadas a gente vê o problema identifica e acha que talvez o outro tem que resolver. Então nesse curta eu trago você pra pensar sobre isso eu tenho certeza que quem assistiu o Menino da Moeda quando assistir, quando ver uma pessoa ou uma criança em situação de rua vai lembrar do filme e vai pensar sobre isso então é nesse lugar que eu costumo trabalhar eu gosto de trabalhar com projetos de impacto social também, talvez seja por causa da minha formação que além de cinema eu também sou licenciada em artes então mesmo não sendo piegas quem assiste meus filmes sabe que não é porque eu tô falando de um tema social que você vai sentar ali e vai falar não, eu gosto de fazer suspense adoro a Ticoque inclusive o Firmina tem bem essa pegada violência contra a mulher que eu acabo trazendo inclusive nós estamos, né? passando aí por momentos mais mais difíceis até mesmo pós-pandemia porque na pandemia foi o momento que mais morreu, né? por feminicídio de mulheres e foi aumentando o número inclusive ambos os filmes eu concluí eles com verba digital público e uma uma das minhas justificativas por Firmina, por exemplo, foi esse nunca se morreu tantas mulheres como hoje a gente pede socorro eu venci dois editais infelizmente não pude pegar o dinheiro dos dois mas eu consegui fazer um bom trabalho fazendo parcerias principalmente o Menino da Moeda eu gravei aqui na região de Guarulhos todo tem assim vários parceiros que acabam dando um pequeno apoio para a produção então a minha pegada é mais na na social mas não deixando o entretenimento de lado eu achei maravilhoso porque você explora muito bem essas temáticas Firmina tem um toquezinho de janela indiscreta talvez, né? ai, você deu spoiler do meu próximo filme é só ah, do próximo? então a gente vai falar daqui a pouquinho do próximo calma calma, muita calma nessa hora eu vou tentar não dar muito spoiler aqui mas primeiro eu acho que é legal a gente passar quem quiser assistir os seus filmes faz como para poder assistir então ele hoje ele está ainda fechado porque ele fica nos festivais de cinema agora em maio ele vai ter uma exibição num 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 festival que quem me segue nas redes sociais eu vou passar informações é que vai ficar online então eu estou até negociando licenciamento já mas por hora ele está passando em festivais mas o Firmina já está no 20º festival já ganhou alguns prêmios aí que bacana viajou já o Brasil inteiro agora também está internacionalmente sendo eu entrei no festival latino que acontece na Polônia em Varsóvia que bacana concorreu com 2.500 curta e o Firmina foi que entrou e muitas vezes o Firmina em festivais nacionais ele representa São Paulo é tanto na temática que eu não acho ser um erro mas assim tanto na temática negra porque quando o roteiro veio parar na minha mão que o roteiro do Firmina é de um roteirista nordestino maranhense que se chama Adel Passos e que tinha essa conversa de ser um filme de negritude não pelo contrário para mim a Vilnius Contra a Mulher ela está em todo lugar independente da cor quem assistiu o filme vai entender quando eu mostro aquele final que eu não vou dar esse filme e de que é uma questão geral então por isso mesmo eu sendo negra eu falo de questões gerais eu não vou falar só sobre a negritude eu acredito que a partir do momento que eu coloco atores negros no infante da tela falando sobre qualquer questão a gente já está levantando essa pauta sem mesmo querer politicamente é dessa forma eu queria muito naturalizar isso então geralmente meus personagens eles estão inseridos em outros universos que geralmente não é aquele que geralmente a gente costuma ver meus personagens geralmente tem profundidade tem camadas me tornei roteirista na pandemia foi uma coisa que eu fiz demais estudar e então é isso então o que você colocou aí de legal da questão dos personagens é que às vezes as pessoas acham que é uma temática que está ficando batida ou não e você na verdade você reverte um pouco a lógica e acho legal você falar dessa questão evidentemente com o seu lugar de fala porque você cresceu num lar evangélico é isso um lar que tinha os valores evangélicos numa família interracial que você coloca e durante muito tempo você mesma ou você teve ou você mesma acabou apagando um pouco da sua parte negra da história e aí você conseguiu recuperar isso inclusive através da arte minha ancestralidade inclusive eu coloco isso no menino da moeda da minha personagem Vera que foi um báquio para mim não tem vergonha não falar sobre isso porque é uma questão da gente estar aprendendo e estar se modelando infelizmente eu vim de uma geração que não fazia muitas perguntas muitas perguntas como hoje faz inclusive o que eu geralmente faço com meus roteiros eu cavo ele eu chamo o roteirista ou então atores faço leituras então o menino da moeda eu peguei e fui fazer uma leitura com um núcleo de atores negros e na leitura uma das atrizes perguntou assim ah essa manjar que está no altar é negra é preta né que você vai colocar isso eu porque olhei como assim aí ela porque no meu imaginário a manjar era branca quando ela falou isso sabe que você cara como que eu nunca pensei que um orixá não pudesse ser branco e fiquei com isso na cabeça aí eu fui pesquisar falei com jornalista com pessoas de doutorado e comecei acabei entrando no sincretismo e falei porque cada questão você vê que eu trabalho com muitas simbologias dentro dos filmes e ter cuidado falar sobre isso então a Vera no meu filme ela representa exatamente o que eu representava aquela pessoa que teve a sua ancestralidade roubada né mesmo que ser um lar evangélico o meu pai ele era de religião matriz africana mas minha mãe separou dele quando era bem pequena eu sabia que ele tinha um centro minha mãe nunca deixou entrar lá dentro ai porque é uma cumba então eu cresci assim meio afastada sem saber de fato essa inserção e a minha personagem eu precisava trazer uma ligação dela com esse menino então eu pensei na religião quando eu trouxe a manjá é por conta de ser a mãe de todas as crianças e quando eu cheguei nesse lugar eu conversando com pessoas especialistas que eu acabei optando no filme eu coloquei a manjá branca no altar porque era assim que a personagem ela vai se desconstruir no que você vê até mesmo com o cabelo que nem aconteceu comigo também e no braço do menino eu coloco a manjá preta que ai eu represento a juventude que hoje tudo questiona então são muitas referências o filme é sensacional realmente acho que dentro dos recursos que você tinha você conseguiu fazer um trabalho brilhante ele eu desenvolvi um roteiro de longa metragem que ai eu vou falar sobre a Vera três anos depois então não é aquela Vera é aquela Vera hoje por quê? porque eu sempre no meu filme eu falava assim olha eu quero que esse personagem fique nesse lugar porque eu quero que as pessoas tenham essa sensação de que ninguém vê, identifica e não faz nada só que falaram pra mim poxa mas a Vera que é você você fez um filme quer dizer você de alguma forma dentro da arte você tá tentando falar sobre isso e dai surgiu o longa que é a Vera três anos depois empoderada e ela tá no momento de processo de adoção e ela retoma a busca é esse que vai estar pegado do Hitchcock? não não esse já tá em processo de gravação? não esse longa-metragem eu tenho em processo de captação de recurso ele tá aprovado na lei de audiovisual tô aí na busca pra tentar viabilizar ele e ele eu acabo trazendo sobre a questão de trabalho infantil e tem uma pegada eu gosto de brincar um pouco a comédia você vai perceber no próximo filme também e de ter sempre essa questão suspense que eu quero segurar quem tá assistindo que eu gosto de trabalhar nessa medida você puxou o fio do trabalho infantil nesse primeiro curta e aí você vai trabalhar antes da gente pro intervalo eu acho que é legal a gente falar uma coisa depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais a questão da representatividade negra da mulher no cinema na cultura mas falar um pouquinho da personagem porque a gente sempre via antigamente anos 90 principalmente onde as novelas ainda tinham bastante impacto a teledramaturgia tinha bastante impacto aqui na TV aberta e a gente via as personagens negras representando o papel da empregada da diarista enfim aqueles papéis que socialmente eram não considerados inferiores porque toda profissão é digna mas assim era um papel secundário e aí a gente viu depois se colocar o papel do negro da mulher negra no protagonismo mas você explora muito bem e eu acho que isso é legal você falar aqui que não é só colocar como protagonista porque se você colocar como protagonista trazendo os valores que a gente tem da sociedade a questão ainda dos brancos a questão da própria Vera que no filme vai se desfazendo e sendo depois ela mesma então não compensa não vale a pena ou aliás não vale de nada você colocar no protagonismo e não dar a real noção do que deve ser representado então acho que isso você desconstrói maravilhosamente no filme é assim até como roteirista uma das falhas que eu vejo via muito na dramaturgia e eu costumo falar sobre também não adianta você criar um uniforme pra uma pessoa negra e colocar ela num papel de médica de juiz e não tem um desenvolvimento da personagem o personagem não vem de lugar nenhum não vai pra lugar nenhum então eu prefiro fazer o papel de uma empregada que tenha uma profundidade não tem problema nenhum inclusive alguns papéis que eu pego hoje geralmente se você vê é papel de advogada não sei o que eu falo pra minha gente ô bota pra fazer um papel mais perigoso aí não tem problema não né ela dá só você mesmo Isa você eu teve até no eu fiz sintonia né eu faço advogada do Doni e aí eu falei aí quando eu vi falei nossa tinha cadeia lá botava ô Isa você tá como advogada eu falei não não é assim não é não porque não é não é porque eu sou negra não posso representar esses papéis às vezes eu posso até humanizar e trazer outra outros lugares então tem que ter esse cuidado também por exemplo ai essa questão de representatividade gente é é não adianta dar o protagonismo e não dar a realidade da coisa você entende então e outra coisa a questão da representatividade quando você fala em representatividade é eu vou falar agora por mim eu fiz meu primeiro filme com 40 anos sou formada em gestão financeira depois que fui estudar arte um pouco mais tarde depois dos 30 anos que fui estudar arte depois que eu me formei mais trabalhei com teatro e vim pro audiovisual se eu tivesse feito uma cineasta negra quando eu era criança eu tinha começado muito mais tempo isso que dói então o que eu gosto de fazer eu gosto de pegar meus filmes e no céu e em escola em periferia e mostrar que a gente consegue achar esse lugar então eu tinha um outro curta que era um trabalho de uma instituição de Mogi das Cruzes que era sobre questão de droga na adolescência porque eles estavam tendo muito óbito e não conseguia ajudar então eles resolveram fazer um filme eu fui contratada apenas pra atuar e acabei virando diretora do filme que ganhei prêmio de melhor filme no primeiro amostro de cineasta negra em Brasília que foi assim que começou eu não era pra ser a diretora nada é por acaso e esse filme eles queriam pra fazer isso ir nas escolas e aí eu fazia questão de ir e aí eu e o ator e eu dava relações principalmente na Zona Leste Zona Sul também em Guarulhos eu fiz bastante e teve um caso específico que isso aconteceu recentemente isso já tem uns 10 anos o ano passado eu fui fazer teste pra pra série do Anderson Silva Spider quando eu cheguei na produtora aí era antes padêmico né falou olha tira sua massa pra fazer uma foto tal um rapaz aí ele olhou pra mim e falou nossa eu te conheço falei vamos que você me conhece do programa do ratinho teste DNA ele não é sério eu te conheço aí ele falou quando eu era criança você foi na minha escola lá em São Mateus falei você estudou cinema onde? aí ele falou no projeto Criar eu falei não mas eu já dei aula no projeto Criar não é de lá ele não eu tenho certeza porque eu tinha 12 anos eu lembro que você contou a história do seu filho que eu teve uma questão racial com o meu filho em Guarulhos que foi que eu a partir daquele dia eu tive noção da minha negritude e nunca mais raspei meu cabelo e nessas palestras que eu dava com essas crianças eu falava de lugares pra estudar inclusive a um era o Instituto Criar e onde ele estava numa grande produtora fazendo um projeto internacional se você atinge um a gente já está fazendo o nosso trabalho é isso mesmo deixa eu fazer uma pausa aqui pra gente pro intervalo agora assim de novo vamos pro intervalo vamos tomar aquela aguinha daqui a pouco a gente vai voltar tem muito mais assunto pra gente tratar aqui com a Isanema a gente já volta legal o ponto de vista tá de volta a gente tá conversando aqui com a cineasta diretora produtora roteirista e atriz que ela disse que queria ser só atriz na verdade Isa Neiva a gente tá conversando fora do ar aqui Isa antes da gente pro intervalo a gente combinou que ia falar de alguns assuntos aqui um pouquinho mais delicados espinhosos ou na verdade pra você colocar o seu ponto de vista como é o nome do nosso programa queria que você falasse um pouquinho da questão das políticas públicas voltadas pra cultura aqui na cidade de Guarulhos como é que você vê essa questão hoje a gente teve uma política mais voltada pra cultura por conta da lei Paulo Gustavo que é uma lei federal que não partiu da cidade então isso pra mim é um problema eu acho que a verba aqui ainda é bem baixa para o que a cidade pode produzir eu acredito que incentivo fiscal principalmente não tô falando só dos produtores grandes pra vir pra cidade também pra gente pra gente manter um CNPJ aqui pra gente ter subsídios que eu acho que a cultura faz parte da nossa vida faz parte da nossa formação e também descentralizar os recursos principalmente pras periferias que é as regiões que tem mais pessoas negras em situações de vulnerabilidade então pensar também em políticas e ações afirmativas porque sinceramente a política afirmativa surgiu na Paulo Gustavo por conta da imposição do governo federal não veio da cidade como não aconteceu na AudiBank que foi uma coisa que eu coloquei em pauta nos fóruns culturais que eu sempre participo eu já fui considerada municipal de cultura em 2018 na cadeira do audiovisual entendo algumas das questões que não andam às vezes por falta também de iniciativa e foi uma das pautas que eu coloquei que na AudiBank não se falaram em ações afirmativas mesmo sabendo que os recursos de pessoas negras indígenas inclusive na última no treinário que teve foi na discussão da Paulo Gustavo tinha um indígena que também é artista e ele colocou a questão da falta de comunicação que não chegava até ele que abria o edital não chegava não sabia quando sabia já estava em cima para me preparar e eu peguei a palavra e falei uma coisa pejorativamente na na seguinte questão quando você coloca cotas você abre obriga o cara pálida vir atrás da gente infelizmente então isso também é importante a gente sabe ficar repetindo que é uma reparação né mas se você eu pedi ninguém me passou eu pedi eu queria saber principalmente na AudiBank o recurso ficou descentralizado tem um número de pessoas negras de pessoas negras então eu acredito que o poder público também poderia passar essas informações deixar isso mais aberto somente no site que a gente tem um site da cultura colocar essas informações para o próprio gestor e ver aonde está o problema né porque a cultura ela não pode ficar só centralizada no que a elite acha o que é né então tem que pautar isso e não deixar só por obrigação porque o governo federal impôs no caso da Paulo Gustavo porque agora vai ter AudiBank novamente dois então pensar é da transparência né principalmente transparência a própria câmara que fez algumas audiências públicas também principalmente na época da Paulo Gustavo e é legal para dar transparência para isso né é teve umas que eu acompanhei online acabou a luz isso depois foi retomada e tal mas é legal para as pessoas fazerem perguntas justamente nesse sentido e exatamente os artistas da cidade esses artistas vão estar participando precisam estar no fórum precisam saber o que está acontecendo nas cidades vocês precisam estar inseridos vocês precisam estar falando estou aqui não deixar só na mão de meia dúzia exatamente e a nossa função como TV pública né como TV câmara é justamente passar isso então nessa parte a gente se orgulha muito de poder passar esse tipo de informação para as pessoas né para o legislativo e cada vez ampliar mais o acesso a gente espera que se amplie cada vez mais o acesso então e aí uma coisa que eu coloco também por exemplo aqui em Guarulhos a gente sabe que aqui é um mar de empresas a gente sabe que teve ações culturais trazendo artistas de fora para a cidade com dinheiro que não era verba pública assim o prefeito colocava olha não é verba pública por que também não ajudar para essas verbas particulares de empreendedores vir de alguma forma para os artistas da cidade que tem tanta gente com tanto potencial nessa cidade algum tipo de incentivo né então entende é um incentivo seja por lei de lei ruanês seja por lei do audiovisual que o empresário tem incentivo fiscal e eu vou falar por experiência minha empresários daqui a porta para projetos de fora da cidade faz sentido e a gente por exemplo eu produzo com dinheiro de de editar o público para captação é muito difícil você chegar no empresário principalmente da cidade quando você chega já está fechado com alguém fora da cidade então o poder público também falar sobre essa questão de cota de projetos para os artistas da cidade com esses empresários chegar a conversar eu acredito que é um caminho você tocou na palavra que eu acho que é chave descentralização de recursos é uma palavra muito chave deixa eu conhecer um pouquinho mais da Isa pessoa quem são seus ídolos na profissão no cinema como atriz ator sei lá como diretor olha o que você carrega meus ídolos primeiro vou falar uma pessoa brasileira que é minha musa minha atriz a Teca Pereira que está no meu filme que tem 46 anos de carreira é uma pessoa incrível tem uma carreira longa aí no teatro assim como Leia Garcia Ruth de Souza e ela fez a primeira protagonista dela no meu filme e a generalidade dela a experiência dela ela olhar para o meu filme e falar eu gosto de me ver no seu filme ela acha é assim é demais e ela é incrível 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 ela está no auge da carreira dela também mas eu tenho esse privilégio de ela ter feito o primeiro protagonista do meu filme com 70 anos então uma pessoa que eu estimo demais e internacionalmente a Viola Sporne que é uma outra mulher negra também que é onde a gente você olha e fala se ela chega porque eu não consigo chegar e a Viola Sporne não estava na minha infância eu não assistia isso eu lamento mas que bom que teve essa oportunidade né que a geração de hoje tem essa oportunidade e é legal ver esse tipo de relação tá vendo uma pessoa que é próxima e a gente trabalhar do lado dos nossos ídolos também é muito legal daqueles que a gente admira porque quando eu li o roteiro eu falei cara é a Teca Pereira e o roteirista falou assim é eu falei eu vou atrás dela não não acredito vou fui inclusive inclusive eu falei você queria ser só atriz eu tinha agências eu não tinha gente e aí primeiro eu cheguei na Teca presentei o roteiro pra ela primeiro eu seduzo o ator né os agentes ficam meio né falam olha aqui né tal e aí ela falou puta eu quero muito fazer aí depois eu vou negociar com a gente e na minha negociação com a gente a gente soube que eu era atriz e falou gente você tem agente eu falei não posso ser só agente hoje eu tenho uma agente olha que beleza brinca costa maravilhosa que tá me dando aí bastante trabalho as relações são assim mesmo agora no Brasil não dá pra fazer uma coisa só não viu Isa então sintam muito você vai ter que ser cineasta roteirista atriz produtora bater escanteio e correr pra cabecear inclusive eu gravei agora meu último filme agora que eu atuo e dirijo né foi assim tenso mas eu tenho um ator né que ele está se formando aonde eu estudei que foi no Sela Helena e eu falei pra ele ele tava no set eu virei pra ele e falei olha olha tudo isso aqui você não precisa ser só ator aí ele fala ah Isa quantas possibilidades quantas possibilidades pra gente não se limitar agora eu queria que você falasse um pouquinho da importância do estudo nessa área porque você tem graduação pós-graduação MBA então você é uma pessoa que estuda qual a importância do estudo pra quem tá nessa área conhecimento é tudo né você estudando não que a faculdade vai te vai te preparar ela vai te mostrar um caminho não só a faculdade hoje principalmente por conta das leis de incentivo por conta dos digitais existe muitas oficinas gratuitas que nós quando ganha um edital a gente é obrigado dar um curso de formação eu faço com o maior prazer adoro e essas oficinas além de você começar a se inserir no mercado você faz começa a fazer network você começa a conhecer outras pessoas e você é bom você conhecer de tudo um pouco você quer ser ator vai estudar dramaturgia vai estudar sobre produção teatral vai estudar porque é um universo não necessariamente você precisa ser uma coisa só e o conhecimento nesse lugar ele é tudo então uma coisa também que é muito importante na cidade é ter formação mais técnica eu acredito que é uma coisa também que falta na cidade voltando né falar que ele lembrou e nunca parar de estudar então eu acho que o artista ele é como qualquer outra profissão você tem que estar sempre se atualizando sempre não seria eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu não tivesse buscado me formado me estudado e eu continuo estudando como eu li uma vez eu não lembro se foi Paulo Freire que disse isso mas a educação é o que te permite reverter o sistema né o que te permite subverter a ordem do sistema e a minha primeira formação eu me formei com 29 anos casada e já com filho que pra mim foi uma coisa e tanta gente desiste né ou usa isso como argumento então gente cara não para não não para não você acredita no que está aí eu fui estudar teatro com 32 anos o exemplo está aqui e está na flor da idade como eu te falei você que acha que não mas está na flor da idade sim pra gente fechar o programa aqui eu sei que o tempo não está muito longo a gente está chegando já no finalzinho mas eu te pedi na medida do possível pra você resumir se você quiser falar do caso que aconteceu com o seu filho da questão racial que eu acho que você pode colocar aqui que foi um processo longo né que durou aí 9, 10 anos 9, 10 anos bom pra quem conhece sabe do caso é sobre meu filho tinha 8 anos e foi proibido estudar numa escola particular por conta do cabelo black que ele assumiu no terceiro ano e aí foi uma briga grande aí porque eu me recusei a cortar porque não era um colégio militar e tão poucos demais alunos que tinham cabelo liso não eram obrigados a cortar o cabelo curtíssimo raspado então foi uma das minhas brigas só que nessa época a gente tá falando de 2013 tá foi aí que eu fui estudar cinema eu fazia atuação na época eu acabei denunciando por conta que eu queria na verdade pressionar a escola pra que ela desse a vaga do meu filho e não foi isso que aconteceu ela continuou batendo que não tinha vaga mesmo eu tendo testemunha que foi fazer matrícula e eu consegui eu acredito dizem que eu sou a primeira pessoa que conseguiu denunciar um caso de racismo não de injúria hoje a lei tá mais mais firme sobre a injúria mas antes era mais branda e por conta disso e nada acontece por acaso quando aconteceu a minha denúncia que eu consegui uma pauta que foi na na Globo no Bom Dia Brasil na minha cabeça só eu e ela ia ver aí a gente resolveu entre a gente e não foi isso que aconteceu porque naquele dia morreu o Nelson Mandela estourou em todos os jornais e aí você entende que o negócio é bem maior quando você tá na rua com seu filho vem uma mulher uma senhora dondestina pedindo pra abraçar ele porque ela sofria racismo todos os dias e nunca teve coragem de denunciar e aí você vê que a bandeira é muito maior que era uma bandeira enorme aí eu fui pra Brasília parei de atuar porque pra não cair naquela olha queria se aparecer porque é artista e fui estudar cinema pra falar sistemas espiosos e estou estudando a possibilidade de fazer um documentário sobre essa história enfim esse menino que tinha oito anos foi proibido estudar nessa escola hoje passou em duas faculdades públicas na USP e na Federal e ele estuda física ele quer ser cientista então o nosso garoto vai ser um cientista que maravilha e a gente ganhou o processo civil o administrativo existe um processo administrativo no estado de São Paulo que poucas pessoas sabem que é se você sofre um isso é uma formação que eu acho que é bem positiva de passar se você sofre uma questão racial dentro do estabelecimento qualquer lugar seja público ou privado e você denuncia se partiu de um funcionário o funcionário e o dono do estabelecimento tem que responder por isso que é um processo administrativo feito com estado com responsabilidade isso eles também foram condenados e o criminal infelizmente o meu advogado que eu tinha contratado um advogado pra acompanhar que o Ministério Público que perdeu o prazo na última instância infelizmente isso aconteceu e eu penso talvez transformar isso num documentário pra porque muitas coisas aconteceram dentro disso dentro gente foram nove anos de luta mas de alguma forma fiz a pessoa apagar ficou ali andando com o advogado com a malinha do lado foram esses anos então denuncie e eu consegui também porque teve uma outra pessoa que não era nem negra que viu e falou não eu sou testemunha então não basta ser antirracista você tem que atuar claro e eu só acho lamentável que essas coisas ainda aconteçam a gente torce muito pela evolução da sociedade espero que nesse sentido mude porque é profundamente lamentável um desgaste pra uma criança de oito anos ainda bem que agora estudou vai ser cientista mas um grande desgaste isso acaba ficando pra gente Isa tô chegando aqui no fim pode deixar aí seus contatos se você quiser passar algum recado eu já agradeço muito você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui pra gente poder fazer esse programa eu agradeço de estar aqui bom eu acabei de rodar meu último filme agora que eu atuo daqui a pouco tá aí e eu vou dar uma oficina na cidade de atuação e direção pra atores e também diretores porque quem estuda cinema sabe que muitas vezes você não tem ovo de atuação então pra você conhecer técnicas de atuação vai te ajudar também a dirigir ator então é voltado pra estudantes pra atores pra diretores em que vai ser feito lá na Casa de Cultura Pretos e Conexão lá na na região ali do São João Seródio então fique atento nas redes sociais minha rede social é arroba a Isa Isa H Neiva que eu vou passar as informações por lá e também na página dos Pretos e Conexões e da cultura da cidade de São Paulo maravilha obrigadão Isa e eu já tô já tô seguindo você lá vou terminar aqui na geral vamos fazer o último brinde então já que você brinda no começo do programa eu brindei no intervalo a gente brinda aqui no final agradeço muito ao carinho da sua audiência muito obrigado por ter acompanhado mais esse ponto de vista aqui com a Isa Neiva que deu um show aqui de atuação direção pra gente enfim fique aí ligado na nossa programação mas agradeço demais sempre o carinho aqui com a TV Câmara porque a nosso compromisso a nossa responsabilidade é passar pra você informações sobre a cidade de Guarulhos e evidentemente esclarecer pra você de tudo que acontece por aqui também tornar as informações mais transparentes possíveis muito obrigado nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto